Que bom que você tá aqui. Acho que agora a gente pode conversar com a Cala. Tia, olha só, eu queria pedir desculpas pelo que aconteceu. Eu tô arrependida, eu não devia ter falado com você daquele jeito. Eu ia parar na festa. Tá, 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 Marina, a raiva já passou, tá tudo bem. Eu tenho uma coisa muito séria pra falar com você. É sobre o Luciano? É sobre os seus pais. Eu não quero saber, tia. Eu não quero saber por que eles abandonaram a gente aqui. O que você tá falando, Marina? Da onde você tirou isso? Da onde eu tirei isso? Pensa comigo, tia. O meu pai sempre andou cuidando de todo mundo, menos da gente. Aí, de uma hora pra outra, minha mãe decidiu ir atrás dele e abandona a gente também. Desaparece. Marina, os seus pais estão... Tia, deixa eu terminar. Você queria que eu pensasse o quê? Cadê eles na hora que eu mais preciso? Tá. Tá, tudo bem. Eu sei que eu exagerei na festa. Acontece que eu queria esquecer de tudo. Eu queria esquecer tudo isso, tia. É muito triste. É muito triste saber que eles não tão nem aí pra mim. Marina. Seus pais não te procuraram, não é porque eles não querem, é porque eles não podem. Eles não podem. Aqui, tia Filó, vou deixar esses perfumes aqui e deixa eu correr, senão vou chegar atrasada na aula. Obrigada, Yasminzinha. Olha, o que é isso? Tia Filó vai ter concurso de dança no shopping. Maratona, maratona de dança. Olha aqui, tá falando que o ritmo vai ser dos anos dourados. Que interessante, Yasminzinha. Qual será o prêmio? Aqui, ó, tá falando aqui no cartaz. O casal que ficar mais tempo dançando ganha uma semana no Spa das Estrelas. Que era esse o meu sonho. Ai, bem que eu queria participar. Mas tá ruim de conseguir um par decente por aqui, né? Mas, mas tia, eu posso participar. Gente, eu tô precisando disso, de um evento pra dar um up na minha vida. Peraí, eu já até sei quem que eu vou convidar pra dançar comigo. Eu peço. Eles estão presos, Marina. O João e a Iracema estão presos em algum lugar na floresta. Presos disso mesmo? Eles são reféns de desmatadores ilegais. Não acredito. Foi por isso, então, que eles não deram mais notícia. Ai, tia. Eles devem estar sofrendo muito. Sou a pior pessoa desse mundo. Você não tinha como saber, Marina. Ninguém tinha. Eu também pensei que o João tava cuidando de alguma ONG dele até conseguir contato com um prisioneiro. O único que conseguiu fugir desse grupo. E ele falou onde meus pais estão? Ele deu a localização pra polícia, mas quando a gente chegou lá, os criminosos já tinham levantado o acampamento. Ai, tia. E o pai sempre cuidando de todo mundo. Pois é. Isso aqui é a ironia da história, porque os desmatadores não vão soltar o seu pai de jeito nenhum porque eles precisam de um médico com eles. Marina, o seu pai é o refém mais importante desse grupo de criminosos. Isso não pode estar acontecendo. Meu pai e minha mãe sequestrados. Não. Eu fui muito injusta, tia. Eu fui muito injusta. Minha mãe. Ah, mentira, gente. Coincidez tá te ligando. Ah, é? Ué, mas o que você tá fazendo aqui tão cedo? Ah, eu marquei estudar com a Paulinha ali na midiateca. A gente vai estudar pro simulado. Minha aula também é só mais tarde. Ah, Paulinha, né? Aquela doçura de meninazinha linda. Talvez. É, vocês voltaram a namorar, pera? Tô pensando. Por quê? Nada. Nada. É, assim, eu queria, de leve, de levezinho, te fazer um convite. Eu queria saber se você quer participar comigo da maratona de dança que vai ter no shopping. E aí, topa? Como é que é? Beleza, Plínio. Cara, eu não acredito que você conseguiu. Oi, amor. Não, não, eu vou dar meu sangue por esse CD, pode ter certeza. Alex! Acho que tá na hora da gente arrebentar. Olá! Aham, pode falar. Alex, eu preciso falar com você. Peraí, sossega, peste. Beleza, Plínio, falou tudo. Então vamos caprichar nesse CD que é primeiro filho a gente tem que cuidar. Valeu. Fala o que é, meu Deus. Ai, até que enfim, né? Ó, você não tem nada assim pra me falar, não? Não, por quê? Deveria? Claro que deveria, né, Alex? Presta atenção. Tô falando de uma data muito importante que tá se aproximando. Ai, pode falar que você sabe o que é. Fica fazendo suspense. É... O dia de lançamento do CD da quadribanda. Claro que não. Não é. Alex, você só pensa nisso? Olha, pra falar a verdade, Normandinho, eu só penso nisso. A banda é prioridade pra mim. E por falar nisso, deixa eu falar com a galera do Recado do Pinto, tá? O quê? Deixinha. Que galera! E eu? Não sou prioridade, não?